Este ano, o título de Basílica Santuário foi concedido ao Santuário de Nazaré, em Belém, completo há 100 anos, e a capital paraense foi escolhida para receber um congresso que reúne representantes de santuários marianos pelo mundo. O primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana foi oficialmente aberto com uma missa acompanhada por vários fiéis. Esta é a primeira vez que um evento reúne santuários marianos de vários lugares do mundo para discutir a devoção à Maria e o fortalecimento e a integração entre eles. O objetivo básico desta realização desse primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana é integrar os grandes santuários marianos, principalmente os de língua latina, de maneira que a gente consiga partilhar experiências exitosas, também realizar ações conjuntas que possam fortalecer a fé de todos, principalmente em ações da devoção mariana, de modo a gente conseguir alcançar um mundo mais fraterno. Um dos símbolos da fé mariana é o Santuário Nacional de Aparecida, o maior santuário do mundo e um dos destinos mais populares para os católicos no Brasil. Celebrar Maria em todos os santuários é também um ato de fé. Através de Maria nós encontramos Jesus, que é o fundamento principal da nossa fé cristã católica. Além de assistir às palestras, os participantes do evento poderão também fazer visitas guiadas à Basílica Santuário e à Catedral de Belém e serão transportados virtualmente aos santuários dos países participantes do Congresso, por meio de uma tecnologia importada dos Estados Unidos. Já no Museu Memória de Nazaré, com instalações imersivas, os visitantes vão viver a história do sírio com uma experiência sensorial. Devoção que ultrapassa barreiras geográficas e também de idiomas. A devoção mariana é algo que aproxima muito o Brasil e Portugal e a realização como este, deste encontro, permite-nos a todos enriquecer e trocar experiências. Estamos aqui presentes neste santuário tão importante do sírio de Nazaré e a minha grande expectativa é esta, é que nos ajude a refletir a devoção mariana, as formas como essa devoção mariana se exprime e permite-nos também certamente enriquecernos uns aos outros com a experiência de cada um. Um amor que é ainda mais forte quando é de mãe para mãe. Tem como explicar a tua fé por Maria ou fica difícil explicar em palavras? Fica difícil. Na prática mesmo, assim, é no coração. Nas orações, no agradecimento de todos os dias, né? Naquele olhar, aquele obrigado à mãe por mais um dia e pela intercessão, né? Por cuidar de nós, todos nós. Muito significativo este evento ocorrer em Belém, afinal, aqui a devoção a Maria é muito forte entre os católicos. O primeiro congresso internacional da devoção mariana, esse evento que você acompanhou aí na reportagem, vai até amanhã no Hangar Centro de Convenções da Amazônia e durante essa programação também será inaugurada uma sala imersiva no Museu Memória do Sírio, que vai ser assunto logo mais aqui no Bom Dia Pará. Fique ligado. Agora vamos falar do congresso que reúne representantes de santuários marianos do Brasil e de mais três países que começou aqui em Belém. O evento deve promover o intercâmbio entre importantes igrejas dedicadas à Maria, fortalecendo a influência do turismo religioso para a economia local, criando uma rota mundial em torno da devoção à Nossa Senhora. Diferentes imagens de Nossa Senhora foram apresentadas na abertura solene do congresso mariano no Hangar Centro de Convenções. O arcibispo de Belém, Dom Alberto Taveira, deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância de trazer para a capital um encontro como esse. Pelo mundo inteiro, a Virgem Maria ganha muitos títulos correspondentes a lugares em que cresceu a sua devoção ou a sentimentos humanos, expectativas humanas. Por isso, quando nós fazemos essa primeira experiência de santuários marianos de vários continentes, de vários lugares, para que possamos fazer esse intercâmbio de experiências, de devoção, de evangelização, para nós tomarmos cada vez mais consciência de como a Virgem Maria nos conduz todos a Jesus. O evento internacional vai promover o intercâmbio entre importantes igrejas que são dedicadas à Maria e trouxe para a cidade representantes de santuários do Brasil, Portugal, México e França. O padre Michel quer ver como a fé pode ser expressada em outras culturas e idiomas. Ele também espera a volta dos peregrinos, afastados pela pandemia, em busca da graça de Maria. Organizado pela diretoria da Festa de Nazaré, a primeira noite do Congresso contou com a presença do governador Helder Barbalho e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. O Congresso também quer conectar os eventos religiosos de cada um desses lugares, o que estimula turismo e economia, assuntos que também serão discutidos durante a programação. O turismo religioso é muito forte na cidade de Belém. Nós temos essa identidade, então a proposta é que a gente multiplique esse evento, talvez bianualmente, trianualmente, cada vez no local, que a gente possa partilhar turistas religiosos dessas localidades para cá e daqui para lá e vice-versa. Então, esse aqui é um dos grandes itens para a gente tentar fazer. Talvez ter informações nos sites, nos nossos santuários, dos demais santuários. E aí sim, nos fazermos mais conhecidos em países da Europa e da América. O primeiro Congresso Internacional de Devoção Mariana vai até amanhã no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O primeiro Congresso Internacional de Devoção Mariana